Música Blog do Amarillo aqui do Instituto Maria do Monte onde a gente acompanha a ação Acalentando o Futuro e a Maria do Monte que é responsável pelo projeto vai falar um pouquinho pra gente dessa ação e também do projeto que já dura alguns anos aqui em Valparaíso Bom dia Maria do Monte, tudo bem? Eu bem, e você? Muito bom essa sua atitude aqui de fazer mais um projeto aqui na cidade eu gostaria de te perguntar um pouquinho sobre essa ação de hoje Acalentando o Futuro então você pode começar falando um pouquinho do Instituto Maria do Monte que você achava lá mas o Instituto Social Maria do Monte é uma entidade sem peso lucrativo que trabalha muito no social nós trabalhamos com cursos profissionalizantes trabalhamos com rua de lazer com empreste cadeira de roda, moletas trabalhamos com atendimento psicológico atendimento jurídico nós fazemos tudo o que está no social para atender a nossa comunidade o Instituto tem muitas coisas para atender a nossa comunidade e o projeto Acalentando o Futuro é um dos projetos que está incluído no Instituto Social só que o projeto já tem vai completar 19 anos que eu, a vereadora Maria do Monte faço esse trabalho é um projeto que nasceu e cresceu bem antes de eu estar interagindo na política e Deus tem abençoado eu tenho vindo atendendo a nossa comunidade na medida do possível não é 100% que ninguém consegue 100% mas o que eu posso fazer para atender as nossas mãezinhas eu tenho feito e sinto muito prazer e muita satisfação em fazer Maria, muito feliz aqui poder ver essa ação muitas mulheres aqui participando muitas mães inclusive aliás a maioria é a mãe que faz parte dessa ação que vai receber aqui um kit eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto as pessoas realmente muitas delas precisam de um kit às vezes não conseguem você hoje entregando esses kits aqui eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto Acalentando o Futuro para essa ação de hoje aqui no Instituto Maria do Monte o que é de fato o projeto quantas mães vão receber e o que elas vão receber a Maria, desse projeto Acalentando o Futuro nós fazemos entrega dos kitszinhos de 60 a 60 dias de dois em dois meses nós entregamos os kitszinhos como que funciona já todo mundo conhece esse projeto os bairros do Alcoraíso eu acredito que todos conhecem porque estão nas redes sociais então tem pessoas de todos os bairros que fazem cadastro para pegar kits e além disso eu procuro os postos de saúde do nosso município que pegam também o nome das mãezinhas que estão fazendo pré-natal e acrescentam junto para cá atendendo elas com os kitszinhos porque várias mães quando chegam no dia da criança nascer não tem cada mãe para subir a necessidade dos seus filhos isso é uma realidade do município é uma realidade do nosso município e aqui também nós fazemos um café da manhã para poder servir para essas mães no dia da entrega nós temos também as enfermeiras voluntárias que vêm para eu quero saber que as enfermeiras que atendem que são enfermeiras voluntárias elas estão aqui para verificar a pressão para fazer uma palestra sobre o pato sobre o que é ser uma mãe porque precisa conscientizar as pessoas porque várias mães não tem nem consciência do que é um pato então precisa você tem que dar a vara e ensinar a pescar não é só dar o peixe e aqui funciona assim e aqui nós temos também uma oficina de costura que além de proporcionar os cursos profissionalizantes de costura nós confeccionamos aqui todas essas roupinhas para preparar os kits para as mãezinhas ok, a gente vai encerrar essa entrevista então Maria? primeiro parabenizando você pelo seu trabalho a gente percebe já acompanha há algum tempo já há alguns meses aliás mais de um ano que é o que faz um trabalho aqui em Valparaíso nessa questão a gente se culparia de um ano e eu percebo a importância social desse projeto porque já dura são quantos anos? vai fazer 19 anos são 19 anos então conhece só uma parte do projeto e a gente sabe que a cidade continua com muitas pessoas carentes e que isso faz uma diferença enorme porque não é só aquela questão da pessoa esperar que o governo faça alguma coisa porque muitas das vezes o governo nem sempre tem aquela condição de resolver todos os problemas da sociedade e a gente observando aqui na cidade esses projetos sociais faz com que a comunidade local tenha esse acesso a serviços sociais que nem sempre o governo consegue atender e a gente percebe que isso faz uma diferença muito grande na cidade é isso Maria? faz muita diferença porque o nosso município ele hoje conta com mais de 200 mil habitantes você sabe disso vai bater ao metro de 200 mil habitantes 200 mil habitantes e não cresce só a quantidade de habitantes cresce também as demandas das políticas públicas e o governo realmente é muita coisa e eu acredito que se cada ser humano que tem a caridade amor pelo próximo fizesse um pouquinho e está ajudando muito o nosso município essa casa onde funciona o Instituto hoje é a casa que eu criei os meus filhos o que eu fiz? eu disponibilizei a minha casa para fazer um Instituto para atender a nossa comunidade e eu moro de Albuquerna aqui porque precisa ajudar a comunidade ok, para a gente finalizar e tal vamos entregar os kits você só deixa aqui o seu telefone para a pessoa que precisa de algum serviço alguma ação social o endereço do telefone aqui é para a escola aqui é rua 19 quadro 39 casa 2 Jardim Oriente e o meu número é 985243198 e tem o telefone do Instituto que é 3615118 o Bloco da Marília te agradece então eu vou te agradecer mais a gente aqui na tua mão parabéns pelo primeiro trabalho e que toda essa comunidade seja bem entendida muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.